O Acaoba Móveis é assim que funciona, eles tiram as medidas na casa do cliente, fazem o esqueleto e você escolhe por dentro como você quer. Quer com gaveta? Pode ser com gaveta. Quer com sapateira? Com sapateira. Precisa de um canto com muitas prateleiras? Aqui você manda e não é aglomerado, é compensado, gente. Isso é serviço de marceneiro. E marceneiro bom, marceneiro sério, a gente indica com prazer, viu, Netanyahu? E eles trabalham muito bem aqui na Acaoba. Olha, o que você tá vendo é o esqueleto do armário, é claro que o acabamento vai de acordo com o gosto de cada cliente também, não é isso? É isso, nós fazemos em todas as madeiras, inclusive, nacionais e importadas, né? E é por isso que a gente nem vai passar preço, porque cada caso é um caso. Agora, o importante é que aqui você vai ter um móvel de boa qualidade e vai pagar em quantas vezes? Seis vezes. Em seis vezes. Pode ser a sua cozinha, o seu banheiro, o seu dormitório, a sua estante, qualquer peça em madeira. Não é aglomerado, é compensado em seis vezes, esperando por você. Quer fazer um armário dos seus sonhos? Quer aproveitar cada cantinho do teu quarto? Você não tem que ser com uma marcenaria boa como a Acaoba. Tem que ser. E a Acaoba é boa, faz bonito e faz barato. E tá te esperando no telefone? 275-4087. 275-4087. Liga! O orçamentista vai até a sua casa, tira as medidas, faz um projeto, te passa a ideia do que vai ficar bonito e especial, e você fecha um excelente negócio. Portanto, não perca tempo. Liga a Acaoba. Telefone de novo? 275-4087. Tchau, ligou.